Fala galera, beleza? Dave Game na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Mutine Pirata Survival Links na descrição, se liguem nos canais parceiros, passem lá, inscrevam-se, deixem seu like, compartilhem com seus amigos Tamo junto é nóis! E dessa vez a gente vai farmar... Moeira de pedra! A gente vai pegar a pedra Sheila Eu não sei se é esse o nome não, velho É Sheila Sheila É essa pedrinha aqui, tá rapaziada? A gente vai pegar a Sheila, lembra? Vai dar uma farmada na Sheila aí A nossa pedra cinza, tá? Vamos falar assim, que fica mais bonito e é melhor Beleza? Então quer ver? Deixa eu ver o que a gente vai precisar A gente vai precisar levar esse machado Pra farmar pedra com o machado? Não, gente, eu vou precisar do machado porque eu vou trazer uma árvore É, vou levar machado, fica aí machado Vou levar o que? Que sim Vou levar a picareta A picaretinha de cobre novinha, vou levar essa arminha E vou aproveitar, deixa eu ver se eu... deixa eu ver se eu tenho aqui o recurso pra fazer isso aqui Essa roupinha melhorzinha aqui, tá? Agora tá bonitão Vou fazer a tiara ali pra nós sair paderosa Eita miséria, mas não tem É, não tem problema não Não tem problema, a gente vai pegar aqui Os nossos itens de cura Agora nós tem cura Agora nós tem cura pra dedé Coloca esse aqui, hein Acho que tamo equipado, hein O bichinho tá ali cuidando das plantinhas E é só isso aí Você tá começando a jogar, cara Você vê que a sua bancada não tá funcionando Os minutos não tá passando Dá uma conferida Porque os seus marujos aí, os seus... Vou falar tripulante porque a gente não tá no bar Mas os marujos aí que acompanham a gente, cara Eles... Os marujos não, rapaz Os marinheiros Os marinheiros aí, os nossos ajudantes Os nossos companheiros Eles têm... Opa, que legal Dá pra fazer isso aqui Eles têm, rapaziada Que tá... Tá vendo? Cultivando, ó Aí os minutos contam, ó Se eles estiverem aqui cultivando Agora, por exemplo, um tá aqui O outro tá lá do outro lado também Cultivando, ó Tá fazendo ali umas porçãozinhas ali Se eu colocar Pra fabricar aqui a madeira O minuto não vai correr, ó Um minuto Não corre, ó Porque eles estão ocupados Eles não podem trabalhar As máquinas nunca funcionam sozinhos Beleza? Deixa eu ir fazendo as tabinhas Quando terminar ali As duas Aí é que ele vai lá Produzir O trem É, meu filho É foda, cara Doído Olha que chique Não vai pegar nosso VIP hoje, meu filho Take Dá aí, filho Passa esse VIPzinho pra cá Doidão Qual que era? Era Sandsland, né? Sandsland Isso, menino Treta de anerdina Nossa, embora Não tem problema Vai aqui, ó Só navegando Nosso barquinho Barquinho não, né? Nossa Como é que fala? Jangada Nossa jangada, hein? Manitão, manitão, manitão Bora Tá doido? Ela demorou demais pra carregar, ó Beleza O bom é que mesmo Com a marreta na mão Ele não anda devagar, né, cara? Isso é bom Vai ter que matar esse aqui, velho Vai ter que entrar nesse meio aqui O que é que você grita? Acho que é o gorrilo aquilo ali, velho Já achamos, ó Oi, gente Eu tô com sede Aí é foda Aí é fumo Até um negocinho aqui Beleza É dessas pedrinhas aqui Que eu quero, velho O que é isso? O que é isso, meu filho? O que é isso? Que merda é essa, cara? Cruicente Isso é tipo O bicho anda de lado, velho Eita Miseira Rapaz O que é que Gente O que foi isso? Vem, que bicho é aquele Que anda de lado Com a perna Tá medindo pra cima Tá dando uma taga pro leite E vem de ladinho Com a perna Balançando Cara Nossa tela Tá demorando muito Pra carregar Cara, nada que eu encontrei Ó, como é que tá travando, cara Deixa eu ver o que precisa Pra gente fazer uma tocha Será que dá pra derrubar a pele Com a tocha Aquela coisa horrorosa? Cheio de bandido Entendendo Dois gravetinhos Preciso de três Dois Pedra tem demais Cara Tem muita pedra aqui Três Pronto Agora preciso de um matinho Mas eu não tô atrás de pedra, né? Cara Que bicho Doido Eu não acho uma arma, não Gente Oi, gente Meu Deus Só esse aqui é meu loot O que que eu tô fazendo? Assustei É por isso que eu vi que já encheu Se eu acho que já encheu Já Doido Caralho Que loot bom, velho O jogo Eu tô travando, cara Que doideira Vou pegar esse bichinho De ir pra nós Oi, gente Mas já tem um grande ali Um jaguar Um jaguar negro ali Eles vão contornando aqui No bradinho Ah, minha panterinha entende, né? Você viu que ela cortou Volta lá atrás, ó? Aqui, ó Mais pedra aí, ó As bendita aí, ó O trenzinho chato Pra vir buscar E é foda, cara Porque você precisa de 5 dessas Pra fazer um bloco Você precisa de 5 dessas aqui, velho Ô, gente Ô, meu Deus Tá um macaco Vai atrás Sai, macaco Mataram o meu bicho Ô, gente Mataram o meu bicho Cadê? Corre Acelera Vai pra no mapa Sai fora do mapa É um bandido Safado Sem vergonha Deveria Sai pra lá, sou Ô, meu filho Sai Não deixa eu quieto Fiz mal pra ninguém Nossa Tem mais um monte ali, meu filho Agora não tem jeito, não Vou ter que sair do mapa Ô, falar Viu, velho É difícil Gente, você quer saber? Eu vou fazer o evento Eu vou fazer o evento Porque eu acho que eu vou ganhar mais Beleza? A gente vai ganhar muito mais aí Fazendo esse evento aí Fiquei dando corte Daqueles bichos lá, cara A gente conseguiu umas pedrinhas Que tá bom A gente não consegue muita mesmo Dá pra fazer um bloco Preciso de 12 Ai, ai, cara É foda, mano Na verdade também, rapaziada Eu vou Vou ficar com esse vídeo por aqui Já tivemos emoções demais Por hoje Você tá doido Vou Dar uma focada aqui Que o próximo vídeo aí Eu já vou tapar Pelo menos Construir o mesmo Mas Pelo menos a bancada Do trabalhador aí Pra gente poder fazer A placa de cobre Bom Pelo menos Eu acredito Que a gente já vai poder fazer A placa de cobre Com a bancada do trabalhador Né A workshop Lá É Eu acho Que com ela A gente já vai conseguir Fazer aí A bancada Vai dar pra fazer mais dois Beleza Eu tenho dois Mais alguns Vamos só Guardar aqui Um bocado de item Vamos botar essa paradinha aqui Tomara que eu consiga achar Uns três lá Naquele evento lá Cara Que vai ser Muito bom Vai ajudar muito Vai dar uma facilitada Frenética Vamos guardar aqui Não Aqui não Aqui É Aqui Aqui Fico perdido Cara Aqui Eu vou levar só Ô gente Vocês já me assustam Véi Vai falar que você também Não assusta Do nada A tela clareia Cara Você não tá nem esperando Ô O único O único chatinho aí É que não aparece Né A A Olha Você vê que cara Que doideira Um chato é que não aparece A Como é que fala Velho A O barulho Né Cara Não faz o barulho Do relâmpago Rapaz É Isso é da hora Se fizer Isso Vai falar que não Então é isso aí Rapaziada Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like Não esqueça De compartilhar Cara Com seus amigos Chame ele Pra conhecer o canal Aí mano Dá uma conferida Lá velho No The Game Olha esse jogo aí Cara Muito da hora Pá e tal E esse jogo Ele é muito mais difícil Que o Westland Tá Ele é muito mais difícil Que o Westland Eu achei Bem mais difícil Que o Westland Vamos encerrar o vídeo Aqui nesse amanhecer Bonito É uma pena A gente não conseguir Olhar o pôr do sol Né Não arco a coça do mapa Uma pena A gente podia conseguir Dar uma virada na câmera Né cara Olhar o pôr do sol E tal Isso é da hora Então é isso aí Não vou ficar enrolando Muito aqui não Vou ter que fazer O evento lá Beleza Não vou fazer em vídeo Porque a gente já trouxe O mesmo evento Então é isso aí galera Um abraço Um beijo pra vocês E tchau Obrigado Deixa eu dar uma nadadinha Woohoo Woohoo